E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu vou abrir o jogo aqui pra vocês de um negócio que eu tô aprontando, já tô pesquisando e se Deus quiser vai dar tudo certo que vai ser comprar uma moto de trilha, rapaziada, uma moto de motocross, tá ligado? Pra quem acompanha aqui o canal, desde o começo, né? Lembra que no passado eu já fiz uns vídeos aí de motocross junto com um amigo meu, né? Ele tinha duas motos lá, uma Gás Gás e uma KTM também, né? Tinha a Gás Gás e a KTM e, mano, a gente tirou mó onda, sabe? Fazendo motocross aquela vez e é um negócio que eu sempre achei muito legal e eu tava pensando assim, tipo, e dar uma atenção maior nesse esporte, que é um esporte muito legal, sabe? E eu nunca mais andei por questão de falta de oportunidade mesmo, sabe, galera? Porque quando eu andei com esse amigo meu, a gente trabalhava junto e ele tinha essa moto e daí a gente sai do trampo e ia andar de moto, sabe? Ia andar de motocross. Então acabou que eu, tipo assim, nunca mais andei porque eu saí lá do trampo, ele morava longe e agora eu tô achando que é o momento top pra gente pegar e acabar comprando uma pra nós, né? Comprar uma moto de trilha, uma moto de motocross pra gente e, mano, ir lá voltar a andar com esse amigo meu. Perto da casa dele tem uma pista muito louca e eu tava pensando seriamente na Gás Gás. Sabe qual que é a Gás Gás, rapaziada? Gás Gás é uma moto com motor dois tempos. Ela tem um barulho assim, daquele barulho, tipo, como se diz, tipo, da DT, né? Dessas motos assim que tem aquele... aquele barulhinho fininho. Então, essa é a Gás Gás, mano. E eu achei uma moto muito louca na época, apesar de eu estar andando com uma Kawasaki lá. Eu não andei na Gás Gás porque a Gás Gás era mais nova, era do pai do meu amigo e a gente tava com muito medo de acontecer uma cagada na Gás Gás, né? E aí eu fui de Kawasaki. A Kawasaki, se eu não me engano, é 300 cilindrada, mano. Andava muito, sabe? Só que essa Gás Gás aí me chamou a atenção porque o barulho dela, entendeu? Aquele barulho, aquele barulho fino mesmo. Aquele barulho meio ardidinho nos ouvidos, sabe? Então, mano, fiquei, tipo assim, o tempo todo até hoje pensando, nossa, aquela Gás Gás era massa, né? E agora eu tô pensando aqui comigo em pegar e lançar, assim, a moto de Motocross, né? Pra gente poder ir lá nesse amigo meu andar junto com eles, que... vira e mexe ele acaba me chamando e tal, mas, tipo, devido à distância e tal eu não vou. Mas eu quero ir com a minha moto, né, rapaziada? Eu quero ter a minha moto pra fazer isso também. Pra mim tem uma liberdade maior aí, né? Porque tá lá andando com a moto meu amigo. Aí vai, cai, estraga, né? Igual falei, ele tem duas motos, mas é do pai dele também. Então, mano, eu quero a minha pra ela ir lá e regaçar, tá ligado? Ô, Daniel, vou comprar a minha, Daniel, ele não vai regaçar, moleque, não vai regaçar. E, galera, mano, a Gás Gás, velho, Gás Gás, o que vocês acham? Vocês sabem que moto que é essa que eu tô falando? Entendeu? Gás Gás, mano, é zica, velho, é zica. Eu tenho certeza que vocês iam curtir demais. Eu só dou uma pesquisadinha aí, ó. Dá uma pesquisadinha aí na Gás Gás, que vocês já vão ver de qual que é, vocês vão entender, mano. Vocês vão curtir, eu tenho certeza que vocês vão curtir, tá ligado? Agora, XJ tá na reserva já faz ano e eu preciso abastecer a XJ, mano. Se eu abastecer a XJ, eu vou colocar todo o dinheiro que eu tenho no bolso aqui. Deve ter, sei lá, uns 12 real aqui no bolso. Vou botar 12 real de gasolina, senão vai acabar, filho. Vai acabar, aí ferrou, né, mano? Aí ferrou. Eu sei que, velho, deu umas pistinhas de motocross top por aí. E esse meu amigo aí, ele manjava muito, mano. E, inclusive, ele tinha até comentado comigo que deu uma parada de andar, porque não tinha com quem ele ir, né? Não tinha com quem ele ir, porque um dia ele tava lá andando sozinho nessa pista. E ele caiu, e ele se machucou, assim, tipo, nada gravizão. Mas a moto caiu em cima da perna dele, parece que ele ficou preso na moto. E depois disso aí ele tá andando muito medo. Ó, ó a gasolina. Ó a gasolina. Ah, Jesusinho. Ó a gasolina, meu rapazão. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Acabou. Sabia que... Sabia que ia dar ruim, mano. E agora, o que eu faço aqui, produção? Se eu descer contra a mão, eu tô ferrado. Eu vou ter que ir por aqui e fazer a rotatória lá no embalo. Ai, meu Deus do céu. Falei que ia acabar a gasolina da XJ, rapaziada. E é um perigo fazer isso aqui na moto, porque acontece de queimar a bomba de combustível, sabe? Tinha até passado num posto ali, o posto tá fechado. Ai, ai, ai. Vamos pegar um embalo aqui, ó. Vamos no embalo do neutro. Vai, moleque. Vai, XJão. Vai, XJão. Ai, se chegar no posto estiver fechado, danou-se, né? Porque onde que o Naitá? Tamo longe de casa, filho. Tamo longe. Vai, XJão. Não embalo, XJão. Não embalo, hein? Mano, eu tenho que dar um jeito de cortar a rotatória ali. Se eu fazer a rotatória aqui, a moto não vai subir. Eu vou ter que empurrar a moto na subida. Vai ser mais difícil. Então vamos aqui, ó. Vixe Maria. Vixe Maria. Aqui, vamos aqui. Vai ter que empurrar de qualquer jeito aqui, ó. Já me ferrei. Isso. Olha aí, chegou no posto, no embalo. É, velho. Aqui não vai ter jeito, ó. Acabou a gasolina mesmo. Eita, pipoco. Mano, e a XJão pesadona, velho? Vamos lá. O bagulho é pesadão? Ah, e aí? Me deu ruim aqui, mano. O bagulho aqui esgotou mesmo. E acabou a gasolina no meio do rolê. Acabou a gasolina no meio do rolê, ó. Olha que beleza. Olha quantos que eu tenho aqui. Vou usar aqui de gasolina. Opa. Coloca a 14 pra mim. Acabou, moleque? Acabou. Sua sorte foi na descida, chegando aqui, hein? Aí, rapaziada. Hã? Nossa senhora. Acabou mesmo o gás, velho. Hã? Dá o rolêzão hoje. Ah, tem que dar o rolêzão, né? Tem que dar o rolêzão. Sua sorte que acabou na descida, hein? Chegando aqui. Quais quilos por litro aqui? Ah, fala uns 20. É econômica, então, velho. É, econômica. Fala uns 20 quilômetros por litro. Oi? A Hornet? Ah, foi um pouquinho mais, eu acho. Vai depender do escape que tá, do jeito que o cara acelera. Não, faz. Ah, de vez em quando. Dá umas puxadinhas, né? Dá uma chacoalhada aqui pra moer a bomba de gasolina. Acabou, foi tudo aqui. Hã? Valeu? É, rapaziada. Ah, ainda vai... Ainda não vai ligar na partida ainda. Vai dar ruim aqui. Não vai ligar. Vai ter que dar um tranco ainda. Tadinha da XJ, hein, velho? O que que tá virando essa moto? A moto tá virando uma Varsia, tadinha. Tô se ferrando na vida, hein? Sem bateria, sem gasolina. Mas você não tranca aqui, ó. Se não ligar aqui, ferrou. Falei? É, gasolina, mano. Eu me ferrei aqui, né? Me ferrei mesmo. E agora pra me ligar o trem? E agora pra me ligar esse trem? Pega. Deu ruim, hein? Deu ruim mesmo. Nossa Senhora. Mano, eu desci ali, ó. Vamos mais uma aqui. Vamos tentar mais uma. Depois que não é sair do posto, que errou. Porque aqui ainda não é protegido, né? Ai, ai, ai. Nossa Senhora, mano. É só não esperar, hein? Que ia dar ruim desse jeito. Vamos lá. Vai, mais uma, mais uma. Mais uma. Tiozinho. 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 Voltou, filha. Ai, acaba a gasolina que eu acabei de colocar. Os 3 litros. Vai, tiozinho. Vai, tiozinho. Tiozinho. Tiozinho passando aí na faixa. Vamos esperar, né, rapaziada? É. Jotão, xijotão. Mano, agora eu achei que eu ia pular, hein, velho. Agora eu falei, agora não vai ligar. Agora deu ruim. Tô falando aí de modo de trilha. E o trem não liga, velho. Acho que ligou, entendeu? Tá tudo certo. Só alegria agora, filha. Aí. Mano. Já deu logo um suador, né? No corpo. Já deu aquela canseira. Só de empurrar a moto. Mas tá aí. Vamos ver o que nós vamos aprontar. Esse assunto aí que eu tava falando da moto de trilha, né, rapaziada? Já tô pesquisando. Mas antes eu tenho que dançar a moto de 12 milhões. Só que essa moto de 12 milhões de inscritos eu tô pensando em fazer de um jeito assim diferente dessa vez, sabe? Dessa vez o que eu tô pensando em fazer? Eu já tinha comentado em um vídeo que eu quero pegá-la parcelada. Quero parcelar a moto nova de 12 milhões de inscritos. Então eu tô pensando em mostrar pra vocês passo a passo como que seria se você quisesse comprar a moto também parcelada de um jeito mais em conta. O que vocês acham de eu fazer um quadrozinho assim e mostrar tudo certinho até chegar o momento de comprar uma moto nova? Eu acho que seria legal. Até porque eu já fiz um vídeo no canal como comprei minha XJ6. Vocês gostaram muito. Muita gente gostou daquele vídeo. Então eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade e quer saber como ser a melhor forma de comprar a sua moto. De realizar o seu sonho. E eu tô pensando em fazer isso. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, né? Ou então, se vocês quiserem, vai falar o regaço também, né? Coloca uma roupa de vestido. Uma roupa de mindingo nova. Nova, né? Porque a minha já tá muito manjada. Coloca uma bem estourada mesmo. E não vai pro play. Não vai pra pegadinha. Vamos ver. Se alguém vai, sei lá, me humilhar lá. Coisa do tipo. Mas eu acho que seria interessante eu passar esse conhecimento pra vocês dessa vez, rapaziada. Sabe? Passar esse conhecimento pra vocês. Até porque pra ir comprar uma moto vestida de mindingo eu queria fazer isso em outra cidade. Outro lugar pra pegar o pessoal desprevenido mesmo, sabe? Porque aqui em Londrina meio que o pessoal já tá começando a afitar, sabe? O pessoal já começou a afitar. E, mano, você vai ver, já estão desconfiados. Eu pensei em fazer dessa forma. Não sei. Não sei. A suposição aí. Olha aí esse ronco. É uma suposição aí. Eu acho que seria legal. Porque eu vi que muita gente já perguntou e tal. E tem essa curiosidade. E, igual eu falei, eu quero muito ajudar vocês aí a comprar a moto dos sonhos com mais facilidade, né? No alcance. No alcance tá difícil pra todo mundo, eu sei. Mas dá pra conseguir de um jeito mais fácil. De um jeito mais em conta. De um jeito mais seguro. Um jeito que você não vai perder com isso, entendeu? Você vai pagar, sei lá, 30 mil numa moto de 15 no final das contas. Não. Eu quero que você pague 18, pelo menos. Entendeu? Daí é pouquinho, rapaziada. É igual a minha XJ. Eu lembro que o valor... Eu peguei a carta de crédito dela 27 mil. Essa XJ não saiu pra mim por 30. Entendeu? Não saiu por 30. Então, vale muito a pena. Mas isso é se eu for fazer uma série disso falando pra vocês aí. Eu entro mais os detalhes aí. Eu vou ensinar tudo certinho. Bom, acho que por hoje é só. 6 horas da tarde. Meio dia tem vídeo novo aqui no canal. Fica ligado. Não perde nada. Me segue lá no Instagram. Que eu ando postando muita coisa por lá. Vai lá no Instagram. É Mike Moraes. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E até a próxima.